Música Moradores de Amorinópolis, especialmente da rua Minas Gerais, entrou em contato conosco do Alta Cidade TV, para que nós estivéssemos aqui fazendo uma matéria a respeito dos buracos dessa avenida. São valas que realmente impossibilitam as pessoas a transitarem até as suas casas. Nós vamos estar mostrando para vocês, vamos falar também com moradores aqui desta rua. É uma situação que realmente precisa ser tomada uma providência de imediato. As pessoas estão impossibilitadas de adentrarem com os seus carros. Trânsito aqui realmente é só de a pé, de moto também há a possibilidade de passar e também de bicicleta. É os meios de transporte que as pessoas estão utilizando para poder transitar aqui na rua Minas Gerais. E nós vamos conversar aqui com um dos moradores. Boa tarde, qual o nome do senhor? Vande. Senhor Vande, o que o senhor espera que de imediato seja feito para amenizar essa dificuldade de vocês? É, porque a gente espera que qualquer hora que eles arrumem essa sua planagem aqui, porque a esperança da gente que hoje está com as outras, a gente não sabe como está a condição do prefeito, porque a maior parte das pessoas falam, ah, o prefeito tal, 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 mas só que a gente não sabe da condição do prefeito, né? Mas a gente espera que o que esteja amanhã esteja melhor, né? Porque aqui está gostoso essa rua aqui. Não está tendo condição de passar aqui mais. porque, porque depois de vocês filmam, vocês veem o que eu tenho feito ali, que inclusive até já amassei o carro aqui, e eu, sem lógica de eu sair e tirar o carro aqui, maior dificuldade. E você vê, você está vendo aí, que vocês veem que não é mentira minha. Olha aí, vocês veem como está a situação. A gente espera que eles veem o que é que isso pode ser para a gente, porque do jeito que está, não tem condição. Aqui ainda na rua Minas Gerais, eu falo com o Sr. Jerônimo Cardoso, ele que está aqui presenciando esses buracos, essas dificuldades que tem aqui nessa rua. Como que está para o senhor, essa rua, para o senhor ter acesso à residência do senhor? Para mim ter acesso à minha residência, não está bom de jeito nenhum, porque aqui mora uma irmã minha, né? Aqui ao lado. E eu sinto muito chegar aqui e ver essa buraqueira. Pois é, e trânsito de carro aqui praticamente quase que é impossível. É impossível. Ixi, Deus me livre. É muito cruel, né? Mas há quanto tempo tem mais ou menos esses buracos? Ih, esse buraco aqui, eu falar a verdade, afirmo. Está com mais de oito anos. Oito anos e nunca se resolve esse problema? Nunca se resolve. É, isso eu provo. Eu preciso, eu provo. Eu converso com o vereador Dedé Fernandes, aqui de Amorinópolis, a respeito da rua Minas Gerais, onde nós estivemos mostrando para vocês a situação. É do seu conhecimento realmente a situação daquela rua ali? É, seu Senrico. É do nosso conhecimento. Nós já vimos, já trabalhando nisso aí, através de requerimento na Câmara. Já entrei com vários requerimentos na Câmara em relação àquela rua. É uma rua que fica perto lá, dá acesso à minha casa. E nós temos passado ali de carro somente com um lado da rua, só o lado esquerdo, né? Porque o lado direito praticamente não desce, principalmente na época chuvosa, detona tudo. Ali já teve momentos mais tristes, sabe? Agora, né? Agora mais recente, colocaram já um cascalho. Mas quando vem a chuva mesmo, leva tudo. Isso vem acontecendo todos os anos. A gente tem entrado com requerimento na administração passada, tem cobrado, não só ali, mas em outras ruas. Mas a situação continua. Seria o correto é o seguinte, aproveitar o momento que não é um período chuvoso para consertar aqui lá. Só que não tem verba, a Prefeitura não tem verba disponível, o orçamento não tem condição de fazer aqui lá. A Prefeitura não tem orçamento, dinheiro em caixa para poder fazer aqui lá. Quer dizer, hoje nós temos que contar com a ajuda de quem? Nós temos que contar, infelizmente, com a ajuda do Governo Estadual e do Governo Federal. Porque é só através de uma emenda de um deputado para a gente poder fazer aqui lá. Não só aquilo, mas em outras ruas da cidade. Então, a Prefeitura não tem verba para isso. Agora, o que a gente tem feito? O que nós já fizemos em relação a isso aí? Nós reivindicamos do Governador. O Governador ficou de nos ajudar, recapiando toda a cidade, os dois povoados. O Prefeito já foi atrás disso aí várias vezes, mediu a cidade. Mas, infelizmente, nós não recebemos. Veio a campanha política, ganhou, prometeu e até hoje nunca fez. Pois é, você falou no distrito aqui, por exemplo, nós podemos ver a questão de Goiaporá. Peço que Goiaporá também está em uma situação calamitosa, né? Goiaporá também está do mesmo, daí para pior, viu, César, Celso? Porque, veja bem, nós tínhamos laticínio, laticínio faliu, mas aquele laticínio, quando estava em atividade, várias carretas passavam ali. Então, o asfalto não foi preparado, não teve uma base. Então, o que aconteceu? Afundou tudo. Aqui, quase todas as ruas, é buraco, pode ser grão. Eu mesmo, entra na minha chevaléia, então é que eu vejo bagaçado. Então, aí, está arriscando realmente essa chevaléia do senhor, né? Dá uma encapotada, é machucada. Dá uma encapotada, estava de veja no perto, ainda mais dentro de buraco, daí eu me lipo. Mas, aqui, voltando para a questão de Amorinópolis, agora é um ano político, senhor Jerônimo. Pois é, né? É um ano político que tudo, praticamente, parece ser resolvido com a fala. Só espera que, nesse ano ainda, resolva todo esse problema? Vai. A esperança é boa, né? Mas a gente aguarda, aguarda, não sai nada, né? Vamos ver daqui a pouco para frente, né? Tá certo, Celso. Muito obrigado, senhor, por estar falando. Aqui no Alta Cidade TV. Obrigado, viu?